A prefeitura de Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce, decretou situação de calamidade pública depois que fortes chuvas causaram prejuízos à população. Muitas pessoas ficaram isoladas. É que os temporais interditaram estradas. Diversas comunidades rurais estão completamente ilhadas em Rio Vermelho, no leste de Minas Gerais. O motivo da falta de acesso foi um forte temporal que atingiu o município no último fim de semana, arrebentando com tudo. O rio, que inclusive faz referência ao nome da cidade, transbordou com o grande volume de chuva. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Marcos Vinícius Dairel, do PSD, diz que a situação é crítica e que para entrar em algumas localidades, ele precisou passar por um pasto. A situação realmente é deplorável. Algumas pessoas sem condição nenhuma de sair de suas casas. As pessoas já com falta de alimentos, a gente já está providenciando junto a assistência social aqui para tentar levar nessas comunidades a cesta básica. Já solicitamos junto a assistência social. Outras comunidades, falta de abastecimento de água. Então é só para a gente posicionar, porque muita gente que está aqui na cidade, às vezes acha que a situação, de uma forma, a gente vem ilustrar. Tem um vídeo para mostrar as dificuldades aí para todos, que a situação é um cenário bem complexo. A assistência realmente atingiu diversas comunidades de forma significativa, impedindo o cotidiano dessas famílias. As pessoas que não têm condição, não têm acesso a cidade alguma, nem Via Paulista, nem Materlândia, nem Rio Vermelho. Tive a oportunidade de conversar com algumas famílias que estão sem luz desde sábado, perderam todos os seus alimentos que tinham dentro de geladeira, e graças às plantações estão ainda numa condição de se manterem. O chefe do executivo e os moradores atingidos ainda contabilizam os estragos. Como essas imagens mostram, duas pontes que fazem a ligação entre as casas da área rural e as estradas de acesso à cidade ficaram destruídas. Esses outros buracos, que também impedem a passagem, são os rastros deixados pela chuva. As comunidades Saleme e Penca de Banana foram as mais castigadas pela tempestade. A prefeitura decretou situação de calamidade pública. Com a medida, a administração municipal terá acesso a recursos federais e estaduais para reparar os danos. A festa de aniversário de Rio Vermelho, que seria celebrada entre os dias 28 e 31 de janeiro, foi suspensa. Felizmente, não houve registro de mortes e feridos. Não me arrependo a vírgula desse cancelamento. Não há possibilidade de estar sobre um decreto de urgência, emergência e de calamidade, realizar festa. Comemorar o que numa situação dessa? Em outro vídeo, o curral de uma fazenda também foi destruído. Quase toda a criação de porcos morreu. O morador lamenta e diz que salvou os que conseguiu. Carado aí, ó. Aí já morreu já, ó. É, se tava vivo, eu tirei. Obrigado.